71 nervoso o mano sério mano eu chutei ele nessa conta mano eu não sabia que era ele aí eu tô lá né mano aí o pezão entrou falou mas essa conta é do alineves foi do alineves é como é que você sabe não que a mãe ele mandou mensagem pra mim aqui quer ver aí é do alineves ele me mandou mensagem pra mim jogar com ele é mesmo então vamos gravar e colocar no canal já que é dele que vamos colocar lá né nem o bicho não falava para ninguém eu falei que foi na não chutei ele antes de ontem aí numa ou esses dias aí numa conta aí eu falei é mesmo é é ele falou que não era dele não que não sei o que aí o pezão confirmou aí depois eu confirmar e também no grupo quer ver eu tava eu tava na partida você tava você tava na partida eu via tomando a bicuda eu achei o bico só uma faquinha do predador entrando e ele ficou puto ele fica puto quando a zozão entrou ele ficou caladinho não tá entrando de você é e aí 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 eu tenho um outro as conta e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu to aí oi comédia e aí e aí eu dí a minha e aí e aí o dia nós tava lá o júnior bolsonaro zoando lá aí eu falei gente você não aguenta brincadeira Júnior, é que não sei o que, não ganho da brincadeira, aí eu falei, ah mano, você é ruim do que o cara, aí sempre chuta, aí ele fica sempre na bota do Poseidão para levantar o Poseidão, aí ele foi levantar o Poseidão uns dias, aí faz um tempo, aí eu peguei e chutei ele, aí tem uns vídeos dele lá, você viu lá o Fernando, os vídeos dele, zoando com ele, tem uma pancada, tem um monte, chuto, chuto, eu só escuto os caras falando assim, o Major, o Major não chutei não, o Major não chutei não, não, o Major não chutei não, ah o MV, quem é o Zplayer, quem que é? É o Eric, o Eric, o Eric eu tenho uns 5, 6 chutes nele, nele, aquele, quem é aquele moleque lá, aquele Mose lixo lá também, é o Mose, é o Mose, o Hudson, isso, o Hudson, é esse aí, você viu lá o vídeo do Major lá antigo, tem o vídeo de Major, jogava com o Major, tá, o Ale nem insistia, o Ale nem insistia, tava na fraldinha, quem é ele pra falar com a coisa do Gold, mano, ó, pelo amor de Deus, cara, ó, não tem nem nome, tava na fraldinha, mano, o cara não tem nem nome, E aí, Fê, vai jogar? Vamos, fô, aí ó, o Fernando tá aí o dia que ele zoou com o Tequitel e ele chorou, tô contando aqui, Fernando, o dia que você zoou com o Tequitel e chorou lá, ficou chorando lá, que você falou que ia catar ele, matar ele, o pai dele, a mãe dele, ficou chorando, foi, o Fernando apavorou ele, mano, ó, o Valverini, vai jogar, Fê, daqui a pouco o Leão tá entrando aí o Pézão, nós joga lá, jogamos com os caras aqui, ô louco, deixa eu colocar lá, pro Wally Neves aprender, peraí, joga nada? Fortnite eu jogo, Fê, zinco. Carai, quem tá, quem tá, quem tá sumida é o Sarajevo, o Sarajevo nunca mais jogou esse jogo aqui, não votou mais não. E? Eu vejo ele no Fortnite, vez em quando. Onde que eu moro? Eu ouvi falar nisso, porra. Tô, porra. Tô, porra. Luciano do Carmen S8, tá lá no canal, ajuda lá. Já tá lá, já. Tá lá, tá lá. Acha, vai, 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 vai. com a gente a bala voando, bala voando ele, calma aí, calma aí, calma aí, se escondendo o Ali Neves aqui, Fernando, tá se crescendo aí o Ali Neves, ele disse que dá taca em você, bate em você, quem é o Ali Neves? O Ali Neves, sim, o virgem de 40 anos, põe põe na live, põe põe na live, põe na live, põe na live, põe na live aí mesmo, psicopata desse, rapaz, eu com conta de mulher e me cantando, só posta babaquice no Facebook, parece uma criança grande, não come ninguém porque é feio pra caralho e fica enchendo o saco dos do outro, vai se foder, chato pra caralho, virgem de 40 anos mesmo, aí ele discutindo comigo, você, você apela, você apela pro pessoal, se foder, não te conheço como porra nenhuma que fica enchendo o meu saco, é bagulho assim, ele é chato pra caralho, meu irmão, porra, é o pior, mano, quer dar uma de bonzão, frango do caralho, só joga bem quando tá com os lagados, não tem os lagados nem ninguém, não fala isso não que eu fui falar isso pra ele, ele quase me bateu hoje no grupo aí, manda ele vir, ele mora no Rio, manda ele vir me bater, eu sou doido pra bater em um homem mais velho, que é isso, Fifi? dá uma massagem naquele gordo feio, não fala assim do amiguinho não, não fala assim do amiguinho, foi, é o drone, é o drone, é o drone, é o drone, vai levantar o cara aqui atrás, ele tá comentando que o Ali Neves é virgem, sabia não, quem comentou? 40 anos, eu acho que ele tá levantando aqui, mano, deu sorte que eu não sei onde tá mais a conta, mano, que ele ficou me cantando, eu expulho no Facebook, o que é isso, não faz isso, mano, onde ele tá esse Judas aí, ele tá na pedra, tá na pedra, não vi não, não não apareceu da onde foi, não, não apareceu da onde foi aonde, pinga aí, final, espera aí, eu vou pegar sangue aqui, espera aí, que isso lá Vamos lá, quem mais é pra falar mal aí? Não, era só do dele e do Tectel Tectel tava aí falando Uma criança, um punheteiro Punheteiro chato pra caralho Que ia ficar enchendo meu saco Tava enchendo o saco, mas já colocamos ele no lugar dele Já o GLBT Ele já tá, já Já foi dormir, já A criança foi dormir, já Você já viu Vocês tem o Alineves no Facebook? Os cara tem, pô, os cara Ele fica lá, ele fica lá postando Um negócio com um jogo desse falido Ele fica lá botando um monte de zeres Meu irmão Caralho Eu não consigo entender Aquilo, cara Porra Quando o jogo tava na alta Beleza O Tectel não é virgem não, Zé O Tectel é punheteiro É punheteiro É, é o de hoje O que tem O que tem Ah, deve ser outro virgem também Caralho, o cara não me mandou o orçamento do carro Eu ia lá pra pegar Eu ia lá pra pegar, mas não vai dar mais nada Caralho, o Valveri Não vai dar pra voltar não Vou voltar pra tentar ressuscitar Tem um pouco moreno Caralho Caralho Você morreu onde, cara? Fudeu o cara Dá pra ir pelo outro lado? Ele me marcou Me marcou Cara, dá a volta pra por cima, maluco Estou marcado Estou marcado Que isso, pronto Assiste aí, Alinev Corte rápido, é Tramontina, seu bosta Olha aí, aí você vem falar pra mim Que você joga alguma coisa? Ah, te fuder Não, Alinev está assistindo? Deve estar assistindo esse bosta aí, esse virgem Fala aí, virgem de 40 anos Seu tarado psicopata Falou alguma coisa na live aí Eu não sabia não, tinha esquecido que você tinha andado em cima do Fernando E lá, porra O menino de tromba Doido pra vir melandrola Que isso Vocês jogam com ele? Joga Joga Quarenta É mil contas e um segredo Todo mundo conhece ele assim Aí foi um debate Outra viadice que eu acho dele é isso Tio Dri Tio não sei o que Não sei quem Vai dar meia hora de bunda Com o relógio parado Que isso Deixa nosso Ali quietinho aí Tadinho, deixa aí Deve ser ele comentando aí Deve ser ele comentando aí Onori Doc Onori Doc A última A última Primeira 4 E aí Aí Ali Essa Live aqui é um tutorial pra você aprender Como jogar Seu bosta, só os caras jogando sem você aqui Corte rápido Seu merda Vai aprendendo aí Depois eu coloco lá no grupo pra você assistir lá Seu bosta Aí da outra vez a gente pegou ele Deu uma massagem nele Aí ele puxou Aí da outra vez ele tava com o seslagado Que ele anda aí Aí Ué, agora que eu tô com os caras mais ou menos Vocês correm Aí eu falei assim Aí eu falei assim É o Ali Neves que tá falando Ele é o Ali aqui Vai te tomar no cu, rapaz Para de encher meu saco, você é um frango Só fala quando você tá com esses lixos lagados aí, rapaz Vai tomar no cu Vai mandar mensagem pra sair Vai pro puteiro perder essa virgem Aí eu vou logo pro pessoal logo E falo um pão de merda Olha ele falou Ele falou no grupo Peraí, peraí Ele tá falando Ele falou no grupo aqui Peraí, falando no grupo Tipo assim Marvin, manda ele olhar esse vídeo aí, ó Aí ele vai saber quem é o Ali Neves Não, dá uma olhadinha aí, ô tarado de mulher Agora que o Fernando lembrou aqui, taradinho Starta a drone Machucaram lá, hein Nossa, tem outro atirador Já me acertou aqui, ó Mas dá pra você voltar na caixa Aí na frente, aí na frente Não, se eu voltar, eles vão pegar Mano, se eu voltar Dá pra segurar aí, Majoc? Se eu voltar, acho que ele vai me pegar Aqui dá Pode ir na caixa Eu vou na caixa aqui atrás Vai lá atrás Ah, gente Eu vou na caixa de Deus Pedeu, vou morrer aqui dentro Não, não dá tempo Mano, eu tô com a movimentação muito lerda Ele vai pegar lá de cima se for na caixa Granata, hola putas Mano, mano, mano Pude teimoso Peraí, peraí O outro falou que eu tô com muito ódio Não é ódio não, é nojo Morreu na caixa Na caixa, na caixa Vai lá Não vá, mas não Volta O corpo dele vai voltar Me marcaram também Ele te marcou, pô Eu vou te atirar Boa, boa O corpo do sentido rei A gente vai voltar Morreu na linha Já que ele vai voltar mesmo Se você pegar sangue aí Você vai tomar dele Você vai tomar dele Vai lá Vai aprendendo Virgem de 40 anos Vai aprendendo aí Virgem de 40 anos Tarado Não pode ver uma foto de mulher No bagu E fica Se ele der minha continha Então eu de calcinha Com a bunda pro alto Aí mesmo Vai tocar punheta pra mim Tarado Virgem de 40 anos Porra Vou lá Pergunta aí do Carmo Se ele quer uma foto Da minha rola Pra mandar pra ele É melhor ser tarado de mulher Do que ser tarado de homem Fernando Vex queria Fernando Vex queria Porra Ó a vozinha Me deu um caôzinho Com o tectel Tá doido pra fazer um amorzinho Com o tectel Não fode Me botta Me botta nesse grupo aí Eu vou botar a bata vida dele Eu acho que não vou expulsar ele do grupo Chogo aí De onde? Ok Tem um ali em cima Tem um aqui em cima Tá lá em cima, lá na parte de cima Tá na parte de cima lá? É, muito lá em cima Será que tem outro? Tem, tem um atirador Tem outro aqui embaixo de mim, mano Olha o outro aqui em cima Boa, vou pegar ele Tá aqui embaixo É, se você não matar ele é bico, é bico Granate, vorsicht Ziel eliminiert Uh, carai Granate, granate Aufpassen, ich platzie eine mine Caramba, tô com a movimentação fudida aqui por causa dessa porra Call of Duty Caramba, não tem que tocar em cima Caramba, não tem que tocar em cima Pega e bota uma mina e marca Ou vai em cima dele Vai lá, vai em cima dele Ai, 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 na sua frente Os caras vêm de peita aberta Eu nunca vi Essa bandida é estranha Ela avisando que ela não erra tiro não Tá do Carmo, porra Puxei, puxei, puxei Não, 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 não Tchau, tchau. 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 Fernando Fex queria, Fernando Fex queria, porra, meter um caôzinho com o tectel aí, porra, tá doido pra fazer um amorzinho com o tectel, porra? Ah, não fode, porra. Tchau. 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 Esse cabaço ai O LGBT sumiu, nem apareceu mais Só mandou a foto e não apareceu mais Correndo aqui Olha, valei Eu acho que é um range Ou um batedor Porra mano, já estava aqui O fredador Rapaziada, eu fiquei sozinho aqui em Vou marcar para vocês aqui O gato está dando a volta aqui O que é isso mano? O que é isso? 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 Frango racista, aqueles filha da puta É, racista do cara Mentira, esse cara tá falando em português, deixa alguém aí zoando O cara vai falar em português Mas que ele vai tomar no cu também E um charuto na bunda, acho que de boa Flechinha tá aqui ó Flechinha tá aqui já No pingo, flechinha no pingo Saiu, saiu, saiu Vem pra cá, ó Tá aqui ó Vi o atirador no fundo, hein O atirador é pesado Ó, tá passando pra direita aí O batedor tá passando por trás O batedor tá passando por trás O batedor passou por trás na grade, isso aí O outro lá, ó O outro, o predador também Ó, marquei, marquei o predador Não, tem outro lá junto com o batedor Vamos vir pra cá É o flechinha que tá lá É o flechinha que tá lá É o flechinha Não, eu já pôs lá pra frente Deixa ele vir aqui, Zé Tá aqui ó O batedor tá aqui Temos uma chance Ih, atirador, atirador Temos uma chance Ah, o flechinha tá aqui ó Tá aqui no meio, flechinha Tá aqui no pingo, ó De 확인 Fou mal no cuço, sua filha da puta Funca só Espera, espera aí, espera aí Vou pegar sangu aqui rapaziada Tenho bechossen, bin am arco Caralho O que é isso, mano? Mano Eu já tinha passado, eu já tinha passado o dele, ele já me matou E flechinha, só tem ele só Olha lá, passou, passou, passou Aqui na pele, olha na pele Carregou, 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 só que ele virou, ele virou Ele pegou o cover, tá correndo Pegou o cover de novo, já era Aí, passou, passou, aí Boa Respeita do cara Jogou muito, mano, pega a visão aí, virgem de 40 anos Vai vendo como faz, virgem de 40 anos Mano, a bandida sem sangue nenhum, quase me levou, essa filha da puta, cara Essa galinha, deve ser a mulher desse machucano aí, ó Você viu? A internet é foda Ele deu muita sorte, que ele conseguiu pegar a cover, mano, até eu dar a volta na pedra Quando eu tinha matado ele, eu ranquei mais da metade da vida dele Não, 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 eu vou levantar vocês aqui O Dronei É isso mano, olha o tiro que o cara já deu Tá aqui já, tá aqui já Ó a linha, tem outra Aí esse daí eu não vi não Vê 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 se dá pra pegar ele Ele sozinho, tá Levanta, levanta Olha, olha Olha, olha Os caras é filha da puta hein mano Pera aí, pera aí Fernando, pera aí Tô sem a seringa O cara não morre Zé, é o predador Zé Boa Cadê o cirurgião? Aí viado, calma, bagulho que vai entrar agora viado Mano, se você puder Não me encher Ele foi fechado, puta F***, eu estou atrapalhado Eu fiquei atrapalhado Você tem que tirar ele pra caramba Tá aqui também, tá aqui também Eu não quero isso, tá aqui também Mano, ele tava de co... Ele tava... Ele passou do meu corpo Que você me matar Zé P***, pelo amor de Deus P*** 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 P***, p*** P***, p*** P*** Ah, eu sei que eu sou gay, p*** Obrigado P***, pera aí, deixa eu bloquear Quer uma foto do meu peru mexicano filha da p*** Não é mexicano não mano Deve ser algum lixinho Que seja, brasileiro É, lixinho, lixinho Vai entender o que eu estou falando Vamos bloquear ele aqui, pera aí Não é mexicano não, mano Não é mexicano P***, pode deixar aí Que seja, brasileiro É lixinho Que seja, brasileiro É lixinho Que seja, brasileiro 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 domestic Dar engaging Dali Neves Vai tomar no teu culo Dali Neves HuuH Que isso Não fala assim Não fala assim Boa Liga Hum Issa live vai ser o virjein Estáv стен Whou É, o Mexicano falando A gente gosta de banana e você gosta de cocaína né filha da puta Cheirador filha da puta Mano é muita diferença de você jogar aqui e jogar Call of Duty caralho Caralho, ah gente, pelo amor de Deus, pode puxar Nem escolhe o personagem Ah, não dá nem pra puxar Não, puxa a partida Olha aqui MV Player Merlin Porra, pelo amor de Deus do Carmo Você gosta de sofrer? O Mexicano apagou a mensagem lá Debanido, expulso do mundo esse filha da puta racista Vai puxar não do Carmo? Ah, vai jogar ou vai puxar gente? Vamos jogar aí O meu puxo desses merda O cara tem que jogar sozinho Mas eu não vou parar de jogar esse jogo Enquanto eu não fizer um lag switch Caralho Vou Vou fazer um lag switch firme Com a minha conta principal Porque esse jogo vai parar mesmo Vou fazer gol de Lula Lampião Motorzinho, pedal de guitarra O pessoal está travando Sentimela Marcou, trava e toma Não é, mas o Lula não tinha uma nação Não, foram na época Bota a cara aí, merda Pra tomar o filho da puta Tô marcado pra sempre Olha lá, ele tá em pé lá, Fernando Ele tá em pé lá Esperando Ele tá em pé Ele tá onde? Olha lá, do lado da torre Lá, em pé lá Olha lá Olha lá Vou ver se eu quero Aí, aí, aí Tá aqui na caixa 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 Os dois indo pra caixa? Não, não sei O que é que você fodeu? Tá nas portas! Dentro da... Na em cima da torre Tá ali ó Não, desceu! Saiu, ele saiu! Não dá pra ressuscitar, não dá, Major? Granata, ela acutada! Passou pra direita Féro, féro, féro! Muito pra cara! Você viu? Sabe que você tá indo aí Tá vindo atrás de você nas portas Ficou enganchado Ficou enganchado Ficou enganchado Ficou enganchado Ficou enganchado Aí eu vou pegar só mais essa aqui Vou colar lá com o André Ele ia entrar né? Não, pode ir lá fechou Fechou, fechou rapaz É tranquilo mano, é nóis Morou Já deu pra zoar o Ali O importante é zoar o Ali Já zoamos ele Então amanhã já coloco lá no canal Já coloco no grupo lá E já tá tudo Mano, por onde esse range passou que a gente não viu? Néééé Ele vindo lá pela ponta Eu acho que ele foi lá pela direita Esquerda é nossa É esquerda Porra mano, você acha que ele foi rápido não? É rápido pra parar hein É rápido pra parar hein Vou te falar só Eu não fui pra dentro dele Porque eu tava com a porra da A silêncio e a celula A gente nem ligou o drone Ó Tá Vou pegar a torre do meio Vai pra cair no site Põe Não, o range é lá na pedra Não, o range é lá na pedra Não, o range é lá na pedra Puta Deixa eu range aí Não tem mais Você efe tá do inimigo Ai mano, o cara tá onde? Tá atrás da... O cara tá onde? Tá atrás da onde? Eu vou pegar a granate Mano, o cara não mora Vou, vou, vou Tá aqui, tem cara aqui Tá lá no meu corpo, tá lá no meu corpo Tá lá no meu corpo Tá lá no meu corpo Tá vindo por aí, tá quebrando as paradas Tá aqui no meio É, tá aqui, tá aqui Deitadinho aqui Baixa o drone pra marcar ele Entrou aqui Vai pegar a torre Espera um pouquinho Fica um de cada lado e vai na na Ah então, já tem um de cada lado Eu acho que ele entrou dentro da casa Ele entrou no bunker Ele entrou, ta fazendo barulho lá dentro Vai lá pra trás, pode pegar, pode pegar, pode pegar lá atrás Pra trás Proramos, que caralho Como a gente pode acertar se tira ele aí E acertar Caralho 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 Carregado, Major Carregado, Major Eu não tenho essa de... Botar pistola lá, mano. A minha arma... Toda? Toda? Ele acaba dando tiro faz tempo. Acabou tudo. Ele gastou tudo no Ranger lá, o primeiro. Foi mesmo, viu? Não morde, né? Toma, mano. Eu trouxe vídeo de pistola, eu não caga nenhum de gente. Mas só sem o silencioso. Com o silencioso eu preciso dar um tiro. Sem silenciado, é top. Quando eu jogava personalizado nesse cara, ele vinha pra cima de mim pra me dar chute. Ele levava um montão na pistola. Aquela pistola do... A do batedor lá, aquela 5 ali tá lá. C50. Tem 5 aí. Tem ela e o... Eu prefiro a rápida. Protetor e o flash em também. Tem o flash em também. Será que o... Que esse cara vai vir lá de novo, aquele lixo? Lá... Caralho! 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 Tem cara aqui em mim já. Cadê você? Cadê você? Peraí, peraí. Vamos lá, vamos voltar. Ô, louco, mano. Olha o cara. Vai entrar aqui, ó. Vai entrar aqui, ó. Vai entrar aqui, ó. Meu Deus. Vai entrar aqui. Vai entrar aqui. Vai entrar aqui. Olha, cara. Vai entrar aqui por tempo. Otário. Ele já vinha correndo já. Vai entrar aqui. Vai entrar aqui. Ele tá de pleno ou não? Não, ele tava de tanque. Não, não. Ele tá de tanque. Demonia. Ele tá usando a arminha. Levantou ele. Onde foi? Onde foi? Onde foi? Onde foi? Lá na torre. Lá atrás. Lá atrás. Tá aqui, ó. Só pra matar. Bota o gás de novo. Tem um, não. Tem um. Só eu, só eu. Tem que puxar. Tá aqui, ó. Boa! Pera aí, Major. Pera aí, Major. Ai, eu vi dele ele existe. Ah, que isso? Eu já tinha passado do cara, mano. Não fui encarar, mas esse moleque é morrão, hein. Caralho, já tinha passado do cara já, mano. Calma aí, calma aí. Eu vou matar ele. Pega a torre, mano. Ele tá sozinho. Ele não tem ninguém perdi. Ai, vai marcar ele. É só o site da torre. Ai, vai marcar ele. O cara é de mim. Caralho, como esse cara jogou o gás assim? Ele tá aqui no só frente, Fernando. Passou, passou pra lá. Ai? Caralho, mano. É. Levanta, levanta. Levanta, levanta. Levanta mais, levanta. Levanta mais, levanta. Ele tá aqui dentro, ele tá aqui dentro. E aí? Não, não. Não, mas isso aí, quando um do pé na mata firme. Falou, irmão. Mais tarde a live tá lá Depois manda Mais tarde a live tá lá pra ele lá Falou virgem De 40 anos Valeu rapaziada Valeu Leon tá aí? Leon tá aí Os caras também entram Esses viado entram Fica tudo offline É igual o Leon, você tem que ir lá Ele não tava offline não Ele mandou mensagem agora Calma aí que eu vou Vou ver meu filho aqui Bora Joe Bora Quer jogar COD? E você e o Fernando? Oh, a Rebo tá na área A Rebo tá lá assistindo Por que que saiu do grupo do KK? Saiu aqui Fala o Leon Olha o Fefe do Negão É, Fefe, Fefe Já esculachou Amiguinho na live Agora em aí, Fefe Ah, vai contar Espectadores Bateu 12 13 Falar mal do Alinelli Da ibope Que bom Próxima conta que eu vou criar A próxima? Eu queria a próxima Você vai fazer muitas E muitas Porque olha Eu vou te contar Pensa num Num amiguinho Rapaz, o homem daquele Não merecia Nada não É, aquela menina que faz live Também tá comentando A Lili O Leon que gosta dela O Leon que fica falando com ela Eu acho que eu não sei falar Dela A Lili Tá jogando com ela A Melo falou que alguém aqui Tá com eco Eu tô de coerro Não, acho que era o É o É, eu atirei aqui Acho que era mesmo Quatro, meu Baixo, baixo Tá aberto Eu acho que é safadeira Eu acho que é safadeira Pesão diz que tá jogando tênis Meu Deus do céu Só se for raquete Meu Deus do céu O cara joga nem Sabe nem jogar bola Quer jogar raquete Meu Deus do céu Meu Deus do céu Morrendo sapo de jogar tênis Tá de brincadeira Não, o cara tem dinheiro Né, Fernando É Nerece, né Bora Eu sou o thatís fora De tudo o que ele não fez Despregado Ele Olha, olha E o jogador do Ghost Meu Deus do céu E a primeira coisa que está fazendo é que eu vou fazer isso com uma mausia do Otero Arrópido. Que pra fazer isso da faixa venda. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu Valeu, valeu 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 Vale Valeu 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 Vale 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 Agora, mano. Aí, ó. Pra fora, porra. Agora quer dizer pra fora, cara. Eu tava lá na câmera de Leon, porra. Eu falei pra você abrir na direita que você tinha visão, porra. Tô lá na esquerda pra fazer o quê? Lá tudo fechado, porra. Tô falando desse aí, ó. Você guarda o predador com a distância? Você vai pegar a vida bonita, cara. Eu achei estranho que você acerteu o flash na cabeça dele. Exatamente na cabeça dele. Exatamente. Exatamente. Vamos lá. 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 Vamos lá.